Foi sancionada na manhã desta segunda-feira pelo governador do estado, José Ivo Sartori, a lei complementar que autoriza o Rio Grande do Sul a aderir ao regime de recuperação fiscal. Não é a solução para todos os problemas. Nós devemos ter claro isso. Mas é a opção que o estado tem para equilibrar as contas e voltar a crescer naquilo que depender do poder público. Então, representa também a possibilidade de um mínimo de governabilidade, gente. Não para agora, mas para os próximos anos e a busca de novos financiamentos e ajudar a normalizar também a própria folha de pagamento lá adiante. Então, eu acredito que também agora é outra etapa. Caminhada vai ter de novo, mas essa etapa nova, no fundo, é nos prepararmos para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social do estado do Rio Grande do Sul. Durante o evento que aconteceu no Salão Azul do Palácio Piratini, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, ressaltou a importância das medidas tomadas pelo governo na busca do equilíbrio financeiro. Nós estamos assinando, com dapores à sua assinatura, a autorização legislativa tão arduamente conquistada no convencimento, no respeito ao poder legislativo, do regime de recuperação fiscal. Ainda tem um longo caminho a percorrer, mas eu não tenho a menor dúvida. Imaginem a situação que estaríamos hoje no Rio Grande do Sul, se as medidas todas, até aqui, colocadas em prática, não tivessem sido feitas. A redação final do texto foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 13 de março. A formalização do acordo com a União ainda depende de definições com o governo federal. O que nós queremos é um objetivo comum. Tanto a União quanto o estado querem fazer esse ajuste fiscal. A gente enfrenta alguns entraves ali burocráticos no Tesouro Nacional, mas nós estamos conseguindo superá-los com muito diálogo, com muito comprometimento, com muita parceria, com muito entendimento. E aí Legenda por Sônia Ruberti